Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer. E isso não resta dúvidas. E também pra desejar pra vocês um ótimo dia, que vocês tenham um dia abençoado e uma semana mais abençoada ainda, gente. É o que eu desejo, assim, do fundo do meu coração. Vamos aqui as nossas vizinhas, né? Vamos falar aqui sobre essas youtubers, né? Que ganham muito, muito, muito bem, muito mais do que 10 mil reais e receberam um auxílio emergencial. Gente, vê se isso cabe na cabeça de alguém, pelo menos na minha não cabe. Como pode, gente? A pessoa recebe bem, não tem necessidade disso, deixa pras pessoas que realmente estão precisando. Mas, infelizmente, a pessoa não tem consciência. Na verdade, não tem consciência e mais quer, mais tem. Eu fico, assim, passada, gente, com isso. Eu fico... Eu chego a ficar, assim, pensando. Gente, será que essas pessoas não lembram a época que elas não tinham quase nada? Ou melhor, não tinha nada. E apareceu o YouTube na vida delas pra melhorarem? Será que ela não lembra disso? Na hora de pegar um dinheiro que pode estar servindo pra outra pessoa? Será que elas não lembram, gente? Será que elas não lembram quando viviam naquela vida precária delas? Vendiam almoço pra comprar janta? Será que elas não lembram? Gente, eu acho uma falta de consciência muito grande, sabe? Eu, pelo menos, eu tenho direito. Eu tenho direito, mas eu nunca quis. Eu nunca fiz cadastro. Eu nunca... Nunca me... Por quê? Porque tem pessoas que precisam muito mais do que eu. E olha, gente, que eu sou autônoma. Eu trabalho com vendas. Entendeu? E na pandemia, minhas vendas caíram assim, ó. Absurdo. Deu pra vender? Deu sim. Mas não era como antes. Entende? É complicado, gente, essas pessoas. É complicado. Eu não ganho nem 20% do que elas ganham, gente. Pelo amor de Deus, que elas ganham muito bem. Tem gente por aí ganhando 30 mil reais. Outras ganham 20, outras ganham 10, outras ganham 15 mil. E tem muitas. Mari Gil. Sara Kelly, né? Que todo mundo tá sabendo. A Jeca. Quem é mais, gente? Tem tanta gente, Dani Mendes, Dani Lima. Entre outras aí, gente. Que eu até esqueci o nome. A irmã. Gente, eu esqueci o nome da menina. É muita gente. Muita gente que tá tirando auxílio. E depois vem com a cara mais lisa da vida. Abre vídeo. Gente, pelo amor de Deus. Vamos ter consciência, né? Vamos pensar no nosso próximo também. Não precisa você fazer uma bondade pra ninguém e ficar dizendo pra todo mundo. Não, gente. Só basta você e Deus saber. Tá? Outro dia eu tava vendo um vídeo. Uma mulher tirou a auxílio emergencial e foi dar uma cesta básica. Uma cesta básica de 60 reais. Gente, é muita. Sei não, viu? Eu fico assim... Estarrecida com a falta de noção dessas pessoas. Sabe? Eu fico triste, gente. Triste com a falta de noção deles. Ai, 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 gente. É muito chato isso. A pessoa mais quer, mais tem. Próxima vez que eu venha falar em auxílio emergencial, eu vou fazer uma listinha dos nomes dessas ditas cujas que estão recebendo o auxílio, né? Estão recebendo o auxílio e estão fingindo que não estão recebendo. Tá certo? Pra saber que a pessoa tá recebendo, gente, auxílio tem que ter o nome completo da pessoa. Se você tiver, você vai ir lá no site e você encontra, tá bom? Por mais que elas digam que não estão recebendo, mas lá tem pra todo mundo ver. E estão falando que tem que devolver, viu? Quem prestar conta com a Receita Federal vai ter que devolver o dinheiro. Isso. E é bem feito. E deveria, gente, ter que devolver três vezes mais o dinheiro. Era pra ser assim, mas não. Infelizmente, tem que devolver só aquele tanto de dinheiro, né? Gente, terminando aqui, beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.